Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã destacando as melhores ofertas em automóveis novos e seminovos, motocicletas, caminhões e muito mais. Vale a pena! Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul com ofertas incríveis para você, tanto na Liga Zero Kilômetro quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui nos seminovos da Honda Gabivel. Este Honda Fit LX 1.5, ele é completasso. O ano é 2015 por R$ 49.500. Apenas R$ 49.500. Agora, olha só a segunda oferta. Peugeot 208, este é um Active 1.5, o ano dele é 2015 por R$ 38.000. Apenas R$ 38.000. E aqui na Honda Gabivel, nos seminovos da Honda Gabivel, o seu seminovo na troca recebe a melhor avaliação no mercado. Vale a pena você vir para cá. Mais uma super oferta. Ford K+, este é 1.5, é completo. O ano é 2015 por R$ 35.000. Apenas R$ 35.000. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta. Honda Fit Sport, este é 1.5, o ano dele é 2014 por R$ 42.800. Apenas R$ 42.800. Não dá para perder. Está impecável. Mais uma super oferta. Fox, este é um Highline 1.6, 2015. Ele é completo por R$ 45.000. Apenas R$ 45.000. Eu disse só R$ 45.000. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para você este Honda Fit TX 1.5. Ele é completo. O ano é 2015. Quer ir para a sua garagem por R$ 48.300. Eu disse apenas R$ 48.300. Então, você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Fica aqui. Fica comigo. Porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record com o carro bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você. RIC TV Record com o carro bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você.